Aí gente, então a gente vai assistir aqui a ressurreição do Sonic Trash Isso gente, o Sonic Trash voltou Por incrível que pareça gente, eles reaproveitaram o Sonic e aí tá de volta Aquele CGI Trash lá que a gente tá acostumado Vamos falar um pouco da onde que ele voltou, como é que ele voltou O que que vai acontecer, será que ele fica, será que ele volta? Vamos ver, acompanha a gente aqui comigo aqui no canal Vamos falar tudo isso aí sobre o Sonic Sonic Trash, o retorno, vamos ver Oi gente, tudo bem? Aqui é o Jones, como é que vocês estão? Gente, antes de a gente começar, eu vou pedir pra vocês aí de coração aí Quem não é inscrito, gente, se inscreve no canal Se inscreve no canal aí pra dar essa força pro canal Esse conteúdo aqui que eu faço é feito pra você, né? É feito pra você Então eu peço aí essa ajudinha dessa inscrição Pra gente continuar aqui, ó, se vendo, trocando essa ideia Mas, vambora, vambora ao vídeo aí, vambora Bom, então o Sonic, o Sonic Feio, gente, está de volta, né? O Sonic Feio aí, como é chamado, né? Ele está na animação, então, Tico e Teco, os Defensores da Lei Onde esse filme foi lançado aí pela plataforma de Disney Plus Mas pra gente se lembrar um pouco antes dessa história do Sonic Feio Foi aquela história de quando foi feito o filme Sonic 1 Isso, Sonic 1, gente Foi colocado lá o trailer e o pessoal da internet não gostou, né? Caiu meio de pau em cima daquilo que seria muito feia Aquela animação, uma animação muito feia, tosca, né? E o que aconteceu é que eles tiveram que refazer toda a animação gráfica do Sonic 1 Pra lançar, pra nós ter esses sonhos que nós temos hoje Aliás, um sucesso, né? Já o terceiro filme confirmado, já E se você quer assistir o vídeo do Sonic Eu tenho aqui no canal também, avaliação do Sonic 2 Então, assim, gente O que é esse retorno? Eles pegaram aqueles gráficos que tinham feito Não jogaram fora, deixaram aquele Sonic velho E colocaram nesse filme do Tico e Teco Aliás, esse filme do Tico e Teco, gente, é muito bom Ele, pra quem gosta de desenho animado É bem legal Porque ele volta muito lá naqueles desenhos da década de 90 Conta meio uma história tipo Space Jam Ele mistura aí meio as pessoas com os desenhos animados Um mundo misturado, assim E conta o que seria a vida do Tico e do Teco Fora o desenho animado, né? Que seria o serviço deles É bem bolado, eu gostei bastante Principalmente de uma cena lá Onde que tem um homem lá Que é tipo uma espécie de um homem A borracha E que ele tem uma espécie de cena Do exterminador líquido, né? É bem legal essa cena Eu achei, eu vou assistir o filme Eu gostei bastante do filme Eu recomendo Mas o que mais chama atenção Nesse filme, com certeza É o Sonic Feio E sim, ele é denominado lá Sonic Feio Ele mesmo diz O pessoal lá pede pra tirar um autógrafo dele lá E ele assina como Sonic Feio mesmo, né? Então ele tá reconhecendo isso Ele já reconhece que ele é o Sonic Feio Inclusive num outro pedaço do filme Ele diz que pra correr É com o Sonic Não é com ele E a gente vê ele também Num aspecto mais barrigudo Ali, colocaram ele num aspecto mais barrigudo Mais o que seria um final da temporada mesmo Mas assim, gente Ele continua feio Ele continua feio O legal Mas a gente continua É horrorível A gente tem uma cena que até assusta Eu ia colocar aqui atrás Gente, eu não coloquei Porque a cena assusta Eu vou colocar agora rapidinho aí, ó Gente Assim, o Sonic Esse Sonic Ele não tinha realmente como dar certo Então Mas eles reaproveitaram E reaproveitaram muito bem É... Ficou engraçado Ele ficou legal no papel E ele mostra um futuro Ele mostra lá Que ele fez Que ele no futuro Ele participou de uma nova série do FBI A série é Sonic Sonic Feio E os Crimes Mais Feios Então assim Ele já se reconhece Que ele é o trash Gente É o trash É feio Nós não temos mesmo Como dizer outra coisa Coitadinho do bichinho ali Mas O que eu achei interessante É que eu acho que o dublador Eu achei a voz muito similar A voz do Sonic mesmo O dublador deve ter sido mesmo Isso, gente Junto com O enredo desse filme Transforma um filme Muito divertido Um filme pra gente ver Assim Dá pra assistir tranquilamente Em família Um filme legal Divertido Claro, gente Tem muitos desenhos ali Que são Passados, né Da década de 90 Então ali tem o Balú Tem o urso da Coca-Cola Que eu achei super interessante E o vilão da história É o Peter Pan Peter Pan já nos seus dias Que não são dias de glória Já tá bem gordinho ali O Peter Pan Barbuda Ele conta lá a história dele E ele realmente é um vilão ali E que o Chico e Teco Combatem ele lá Atrás do Pra buscar o monte lá Que acontece uma história Em cima do monte Do sequestro dele Mas vale muito a pena A gente assistir esse filme E há vários pontos positivos Inclusive Cenas, por exemplo De referências Ao Exterminador do Futuro A cena Ao Cat Ao filme Cat Dos gatos, né Que a gente sabe Que não foi grande coisa Ao Parto dos Dinossauros Então nós temos Várias referências Neste Neste filmezinho Que vale muito a pena ver Chico e Teco E os Defensores da Lei Então eu recomendo esse vídeo E Vale a pena assistir Pelo Sonic Assim, ó Só o Sonic Trash Lá Já é Você morrer de rir Você morrer de rir A ideia deles Foi muito boa, gente A ideia deles Foi muito bem bolada Aí, gente Mais uma parte bem interessante Foi quando o Sonic Fala assim, ó Abre aspas Um dia você vai ligar A televisão Você vai me ver E tudo será revelado Fecha aspas Olha que interessante Então o Sonic ali O personagem no filme Ele dá uma informação Ali que do futuro Ele pode retornar Vai retornar o Sonic Feio? Hum Vamos ver, gente A gente não sei se vai ser uma boa ou não Mas eu não duvido aí que eles não vão usar esse personagem Porque eu sempre gosto de dizer, gente O que é muito bom É legal de ver Mas às vezes o que é trash também Os caras colocam Porque eles sabem que de certa forma é um sucesso Então vamos ver Se lançarem uma série do Sonic no futuro Não nos surpreende por essa deixada aí no filme Vamos esperar, então Então, gente Pra quem não é inscrito no canal Eu vou pedir aquela forcinha, gente Se inscreve aí no canal Pra gente continuar conversando aqui Trazendo esse conteúdo aqui pra você Você sabe que esse canal aqui Ele é feito pra você Certo, gente? Um forte abraço Então, gente Até breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí